E aí torcedor palmeirense, excelente terça pra vocês Esse vídeo é pra dizer o seguinte, tem coisas que só acontecem com o Palmeiras Tem alguns absurdos que a gente vê que é com o Palmeiras que vem acontecer Mas vamos falar do Verdão, bora lá então Antes da gente começar a falar sobre esses assuntos que me trazem aqui Nessa tarde de terça-feira, nesse pré-jogo Libertadores Eu queria pedir pra você muito, pedir muito mesmo Se você gostou, se você gosta dos vídeos do Porco Raiz Dá o seu like, deixa um like pra fortalecer essa mídia alternativa O mês de janeiro é um mês difícil, a gente trabalha muito E infelizmente retorno muito pequeno, tá? Então a gente até desanima um pouco Mas como a gente tá aqui pra trazer a informação de maneira gratuita pra você Eu acho que o mínimo, se gostou, dá um like aí pra gente, tá legal? Vamos pras notícias, pras informações dessa tarde de terça Primeiro eu queria falar sobre o treinamento, né? De ontem do Palmeiras lá no CT do time argentino San Lorenzo Eu não quis comentar isso no vídeo anterior Porque o vídeo anterior trazia outros assuntos Assunto de vendas e eu não quis misturar as coisas Então eu resolvi fazer um vídeo só pra dar uma reclamada E pra que essa reclamação sirva de motivação Pros jogadores do Palmeiras, pra todo o staff do Palmeiras Eu sei que eles não vão assistir o vídeo aqui Desse simples produtor, né? Da mídia independente do Palmeiras Mas pelo menos fica a vibração de motivação O que aconteceu lá no CT do San Lorenzo? O Palmeiras foi totalmente menosprezado e desprezado Não teve sequer um vestiário pra que o staff do Palmeiras O elenco, os jogadores do Palmeiras pudessem se trocar Trocar, colocar o seu uniforme de treino A sua chuteira, o seu meião, o seu calção, a sua camiseta Enfim, tiveram que se trocar ali no meio da calçada da Argentina Num bairro meio estranho lá onde fica o CT do San Lorenzo Então assim, tem coisas do que acontece no futebol Torcedor que é inadmissível de se assistir em pleno 2021 Um futebol que é tão milionário Que tem jogadores com salários astronômicos Com mais de um milhão de reais de salário Então assim, um mundo onde envolve milhões, milhões de euros Milhões de reais, milhões de dólares Uma equipe de primeiro mundo Uma equipe, a maior equipe campeã do Brasil Está sentada na calçada Trocando o meião, colocando a chuteira no meio fio Isso é um grande absurdo Isso também, não vamos só falar que isso aí é culpa do San Lorenzo Que isso só é culpa da Comembol O grande culpado é você também, Palmeiras Sabe por quê? Porque vocês engolem as coisas muito fáceis Enquanto os outros saem reclamando Saem batendo Saem lutando por seus direitos O Palmeiras não O Palmeiras, tudo bem, tudo bem Tudo é muito fácil pro Palmeiras Para com isso Vamos reclamar, vamos meter a boca Eu acho que o grande culpado também é o próprio Palmeiras O Palmeiras não organizou a saída lá pro San Lorenzo? Eu acho um absurdo deixar o jogador à mercê do tempo Na beira de uma calçada Eu acho cômico Mas a minha orientação e a minha sugestão Como porco raiz É que os jogadores do Palmeiras tomem isso Como válvula de impulsionamento Para o que vão apresentar hoje dentro de campo E não é só isso, não tem mais um item que eu vou falar aí na frente Então jogador Tome isso como fator motivador Para vocês chegarem em campo E arregaçarem E arrepiarem no gramado E meterem um, meterem dois, meterem três E detonarem o time do River Plate Uma coisa também que eu queria falar Que é uma coisa tão chata quanto o assunto anterior Que é o técnico Galhardo lá do River Plate Que no final do jogo contra o Boca Juniors Deixa eu até pegar aqui meus alfarrábios Para a gente falar o nome certo Para depois não ter problema No final do jogo contra o Boca O Galhardo abraçou o zagueiro dele O Rojas, o Rojas, né? E disse assim para ele Arrebenta o tornozelo do Teves Ou seja A gente sabe, né? Que no futebol muitos termos desse tipo São utilizados para incitar um pouco mais de vontade Um pouco mais de intensidade ao jogador Um pouco mais de raça, de gana Isso é normal Quem está acostumado com o futebol Quem vive mais nesse mundo sabe Que às vezes uma palavra assim Ô, quebra ele! Arrebenta! É fator motivacional Para aquele jogador entrar um pouco mais duro Não, obviamente, para quebrar No literal da palavra Para arrebentar, para machucar, não Mas são termos utilizados no futebol Todos vocês sabem Que é para motivar o jogador a entrar com um pouco mais de raça Só que eu acho extremamente desnecessário Falar isso ao pé do ouvido do jogador Para um time de tão grande gabarito como é o River Plate Até esse próprio técnico galhardo Tão renomado, né? No meio futebolístico Eu acho que não tem necessidade de falar esse tipo de coisa Eu acho que está num patamar mais elevado Isso é uma coisa que a gente fala muito no Amador Na Várzea Agora, num time com a altura que está o River Plate No patamar, na prateleira que está o River Plate Não acho isso necessário Mas, fico alerta, jogador palmeirense Os caras realmente vão entrar duro Os caras vão jogar duro E, de repente, uma entrada um pouco mais dura Não que tenha a intenção de machucar Pode vir a machucar nossos jogadores Isso vai prejudicar muito o time do Palmeiras Que já está com o elenco curto Então, assim, eu queria pedir para que vocês ficassem muito espertos Tirassem o pé Se perceberem que os caras estão vindo na maldade para raspar Então, tire o pé, tire o corpo E joguem com alma, com coração na ponta da chuteira E também um pouquinho de malandragem Porque não vai faltar isso do outro lado Então, malandragem, tá? Joguinho de cintura Para mostrar em campo do que a gente é capaz E reverter isso daí E, Palmeiras, para de ser bobinho, viu? Para de aceitar tudo Todo mundo mete a mão em nós E a gente aceita tudo Torcedor passivo também Para de aceitar tudo Como se tudo fosse normal Não é assim, não A gente tem que lutar pelos nossos subjetivos E hoje a gente tem que entrar em campo e lutar E comer grama É isso que eu desejo E avante palestra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!